Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Rob, eu sou o embaixador Canva no Brasil e nesse vídeo aqui eu quero te ensinar a criar uma arte para pet shop, é isso mesmo vocês pediram para que eu voltasse a fazer os vídeos sobre artes e eu estou fazendo vários vídeos sobre isso, nós temos aí uma agenda de vídeos que vão entrar mas nesse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês como é que vocês vão criar uma arte profissional para pet shop como essa daqui, muito legal essa arte, nós vamos criar do zero você vai ver como é fácil para ser criado e você vai poder ganhar um dinheirinho com essa arte oferecendo para os pet shops na sua região, enfim, melhorar, fazer o que você achar melhor em relação à arte então fica comigo até o final desse vídeo se você quer aprender tudo isso e muito mais mas antes de mais nada eu já te peço aí, olha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita só um botãozinho vermelho aí para se inscrever, aperta o like que isso ajuda bastante o vídeo a ser enviado mostrar para outras pessoas, mostrar para a plataforma que você gosta dos vídeos aperta o sininho para receber as notificações, tem aqui 45 dias grátis para você ganhar do Canva tem o link aqui embaixo na descrição para você ganhar 45 dias grátis da versão Pro do Canva que é a versão que eu utilizo e recomendo para você tem o link dos meus templates para você ir lá e pegar os meus templates de forma gratuita toda vez que você pega um template meu você ajuda o canal a crescer, tá bom? e tem também o link aqui da Unicamva para você que não é meu aluno e quer estudar, quer aprender, quer monetizar com a ferramenta Canva dá uma olhadinha no link aqui embaixo para você aprender tudo o que você precisa para fazer dinheiro com a ferramenta Canva estamos com uma promoção especial, eu estou disponibilizando lá para você vários dos meus produtos que são produtos vencedores, também tem um pacote de produtos vencedores aqui e alguns produtos grátis que eu estou disponibilizando como vocês já me conhecem, eu sempre gosto de disponibilizar as coisas para todos, para que todos possam ter acesso não somente as pessoas que querem fazer lá o conteúdo, então dá uma olhadinha nos links aqui que é importante, beleza pessoal? vamos aqui para a minha arte, para a nossa arte e vocês já vão ver como isso foi feito, que é muito simples bom, estamos aqui no Canva e essa é a arte que nós vamos trabalhar, nós temos aqui um chuauazinho escrevemos aqui, cuide do seu amigo, nós temos aqui um contraste, então como vocês podem ver, é muito importante o que eu falo sempre para os meus alunos, é importante que você tenha contraste nas suas artes, tá? você não pode simplesmente criar algo sem muito contraste, porque senão não faz sentido se você colocar aqui, por exemplo, uma cor meio amarelada, muito próximo do amarelo, olha só, não faz muito sentido apesar de estar legal, não vai ficar bacana na hora da pessoa ver então se você coloca uma cor diferente, por exemplo, até mesmo esse preto aqui, que na verdade não é preto é uma cor mais escura, fica melhor, e aqui o azul ainda tem um contraste que eu acho que está faltando a gente poderia melhorar esse contraste aqui, mas já fica muito, muito melhor, tá bom? então para a gente começar a criar nossa arte, para você que nunca viu os meus vídeos tem outros vídeos aqui que eu te ensino a usar a ferramenta Canva do Zero de forma gratuita mas nós vamos clicar aqui, vamos abrir, vamos clicar em criar um design, vamos clicar aqui em selecionar post para o Instagram lembrando que esse post aqui faz parte de um dos módulos lá do meu conteúdo, que é o módulo de artes comerciais lá eu te ensino a criar artes comerciais, nós temos artes profissionais e artes comerciais são módulos diferentes com vários exercícios práticos para você fazer, tá bom? então nós vamos começar a nossa criação, suponhamos que você abriu o seu documento em branco na verdade eu abri lá o documento em branco, mas eu só vou colocar um em branco aqui para a gente começar a fazer a nossa criação por aqui sem perder muito tempo depois que você colocou o seu documento em branco, é sempre importante você entender quais são as cores que você quer utilizar na sua arte então dá uma pesquisada, o próprio Canva tem aqui uma ferramenta muito legal que é a ferramenta de cores que é a ferramenta de cores do próprio Canva então você vai procurar lá dentro da ferramenta de cores do Canva e aqui você pode gerar uma paleta de cores aqui você pode vir e fazer o upload, vou deixar o link para vocês aqui embaixo você pode fazer o upload de uma imagem e essa imagem, o próprio Canva vai descobrir a paleta de cores dessa imagem por exemplo, vou fazer o upload dessa imagem aqui o Canva está me mostrando a paleta de cores, eu posso copiar e utilizar aqui no meus designs então isso é muito bacana, porque pode ser que você busque por inspiração de um post de Pet Shop eu sempre falo, não copia, se inspira, busca por inspiração, salva essa foto, transfere essa foto aqui veja as imagens, as cores, desculpa e aí você vai ver o que te inspira, se vai ficar legal para você fazer ou não nesse caso eu comecei com o fundo amarelo, eu sempre coloco uma cor sólida de fundo e aí depois eu faço uma busca ali de um fundo, você pode até buscar aqui dentro da própria ferramenta mesmo aqui em elementos, por exemplo aqui, você coloca aqui Yellow Background, ok? fundo amarelo, você pode colocar em português mesmo e aqui tem vários fundos amarelos que você vai poder utilizar lembrando que os que tem aqui o Pro, eles são Pro e os que estão grátis vão aparecer grátis aqui nesse caso eu vou colocar esse fundo amarelo aqui e vou colocar como, vou aumentar ele aqui para ficar no tamanho normal vamos ver como é que ele fica, na verdade não foi esse que eu utilizei, vamos ver eu acredito que foi, vamos ver se foi esse aqui eu tenho essa outra aqui, vou desfazer a imagem no fundo vamos ver como é que está aqui escrito, Yellow Background, fundo amarelo também então tem vários outros aqui, eu acredito que foi esse daqui vamos utilizar aqui, clica com o botão direito substituir o fundo, pronto, já ficou legal, já não ficou exatamente igual mas ficou bom, a ideia não é que fique exatamente igual e aqui eu comecei a trabalhar com os contrastes então eu tenho aqui, por exemplo, essa parte aqui que é uma bolinha branca que é onde o cachorro está aqui, que é o destaque por que o cachorro é o destaque? porque nós estamos falando de cachorro então, cuide do seu amigo, ele merece os melhores produtos para o seu pet com até 70% de desconto, link na bio vou te mostrar como isso foi feito, como eu coloquei essas sombrinhas aqui é muito simples então nós vamos apertar aqui o C do teclado, tá bom? para colocar uma bolinha então essa bolinha nós vamos aumentar aqui nós temos as reguinhas, as reguinhas você pode utilizar se você quiser como eu já criei isso, eu vou tirar aqui as nossas reguinhas os nossos guias mas eu vou aumentar, olha só vamos deixar mais ou menos aqui eu quero que meu cachorrinho apareça aqui e aqui eu vou colocar o meu texto, tá bom? então nós vamos colocar na cor branca, olha só nós temos aqui branco então eu já tenho ali você deve estar se perguntando poxa, mas como é que você fez para ficar com aquele desfoquezinho no fundo ali? então isso é um truquezinho o que nós vamos fazer aqui? vou duplicar, clica aqui para duplicar eu vou vir aqui, antes de duplicar e fazer isso vou fazer isso já dupliquei, o que eu faço? deleto o fundo deletei o fundo vamos lá, vamos deletar o fundo vai ficar só para mim aquela parte branca ali tá vendo aqui? nós estamos ali com a nossa parte branca então nós vamos deixar ela totalmente branca cor totalmente branca e você não está vendo, mas ele está aqui o que nós vamos fazer? nós vamos baixar png e vamos baixar somente aquela página que é a página número 11, ok? página número 11 vamos baixar a página número 11 fundo transparente se você não tiver o Canva Pro esse truquezinho você não vai conseguir fazer mas não tem problema você vai conseguir seguir da mesma maneira aqui a arte depois que a gente fez a mudança aqui colocou fez o download o que nós vamos fazer agora? nós vamos fazer o upload então nós vamos fazer o upload disso aqui para dentro do Canva você vai ver o que vai aparecer aqui para você o que vai acontecer? o Canva vai te mostrar lá o círculo o círculo já está aqui o Canva me colocou aqui o círculo eu vou até apagar para a gente poder utilizar de outra maneira aqui vou colocar aqui vou colocar o círculo aqui pronto, o círculo está aqui o que eu vou fazer com esse círculo? eu vou posicionar ele certinho no tamanho, no lugar que eu quero que ele fique onde o meu cachorrinho vai ficar vou reduzir aqui um pouquinho o tamanho e agora nós vamos aplicar uma sombrinha clica em editar sombras e aí nós vamos aplicar uma sombra nós temos vários tipos de sombra aqui que nós podemos aplicar eu vou aplicar a sombra brilhante você pode aplicar a sombra projetada você vendo como é que ficou legal? deu esse efeito 3D aí eu clico nos três pontinhos aqui e reduzo a transparência dessa minha fonte pronto, já ficou bacana desculpa, desse meu efeito aplicar já ficou bacana nós vamos colocar aqui no cantinho aí você pode aumentar e esse é um elemento que vai ficar na tua biblioteca você vai poder utilizar para várias outras coisas como eu utilizei para outros posts aqui também como você pode ver e agora nós vamos buscar o cachorrinho esse cachorrinho aqui se eu não estou enganado eu procurei como Chihuahua mas você pode procurar aqui dentro do próprio Canva como Dog PNG ok? aí vai aparecer aqui você seleciona fotos aí vai aparecer aqui para você várias fotos e aí também tem aquela aquele botãozinho mágico do Canva que é a barrinha que você pode apertar o barra que é esse esse símbolozinho aqui e digitar ali Dog PNG vão aparecer vários cachorrinhos para você aí aqui no caso eu estou pesquisando como figura eu não quero figura eu quero pesquisar imagens então Dog PNG o cachorro vamos procurar aqui em fotos aí vão aparecer vários cachorrinhos ali para você e aí você vai procurando por aquele cachorro que você achar melhor você pode remover o fundo e tal nesse caso eu usei o próprio Chihuahua está aqui como o nome então aqui o Chihuahua um Chihuahua fofinho foi isso que eu estava dizendo lá eu achei que estava legal vou copiar, vou colocar aqui porque eu já tinha utilizado ele mesmo clicar aqui em cima você pode colocar o cachorrinho que você quiser vamos posicionar ele mais ou menos aqui como se ele estivesse olhando aqui para o anúncio para o que está escrito e aqui nós temos a comidinha de cachorro ali eu pesquisei como Dog Bowl ou comida de cachorro mesmo em português vamos colocar aqui olha só no cantinho e nós estamos montando ali o nosso anúncio e aqui nós temos comida de cachorro também que é Dog Treat em inglês ou comida de cachorro também em português colocamos ali e agora nós vamos trabalhar com as fontes as fontes é muito importante que você entenda que precisa ser uma fonte interessante depende do que você quer fazer nesse caso aqui ela é uma fonte um pouquinho mais animada porque ela tem a ver com cuida do seu amiguinho não sei o que o seu cachorro e tal então eu estou utilizando aqui duas fontes aqui eu estou utilizando a fonte Loyola olha aqui em cima e estou utilizando a fonte Loyola numa fonte só desculpa em duas em duas modificações então aqui a fonte Loyola com bold que é em negrito e aqui sem o negrito tá bom para o subtítulo e aqui eu estou utilizando a mesma fonte de maneiras diferentes olha só e aqui embaixo no link da bio eu estou utilizando a Montserrat que é a fonte mais clássica e aqui embaixo também eu estou utilizando a Montserrat tá bom então para você colocar o texto aperta o T aperta o T do teclado e digita o seu texto eu não vou digitar o texto porque vocês sabem como que o texto funciona como que digita um texto então eu só vou copiar daqui e colar aqui embaixo pronto aqui em cima vocês também já sabem nesse caso ele está alinhado à esquerda aqui você vai trabalhar o alinhamento então nesse caso nós alinhamos aqui desculpa a direita vamos copiar e colar aqui embaixo pronto colocamos aqui você pode ver que ficou um pouquinho a mais do que eu queria né então vamos modificar aqui um pouquinho mais vamos transformar essa bolinha vamos trazer ela um pouquinho para trás aqui vamos deixar mais ou menos aqui pronto já acho que ficou legal e a cor até está bacana também nós vamos manter a mesma cor aqui também o alinhamento à direita vamos colocar aqui ele merece os melhores produtos para o seu patch aqui nós vamos colocar o 70 e o desconto um pouquinho maior né e escrever aqui embaixo olha só vamos voltar aqui e vamos colocar aqui embaixo pronto temos aqui a nossa parte da nossa copy aí você pode alterar a cor né se você quiser colocar a cor que você quiser aqui nesse caso eu vou deixar a mesma cor do de cima só para a gente diferenciar um pouquinho o link da bio e aqui tem esse grande segredinho que eu fiz usando a mesma técnica para fazer essa bolinha que eu mostrei para vocês eu fiz para poder fazer esse botãozinho é como se fosse esse papelzinho cortado esse efeito de papel cortado então é muito simples de se fazer você abre lá um documento em branco tá pega um quadradinho olha só reduz o tamanho desse quadradinho aqui do tamanho que você acha que você vai precisar então eu deixo ele mais ou menos assim coloca na cor que você quer nesse caso eu vou colocar na cor branca tá deixa lá no meio certinho eu sempre coloco no meio faz o download faz o upload para o Canva e depois que você fizer o upload você vai conseguir ver como imagem aí você só vai aplicar aqui editar efeitos de sombra e aplicar o efeito de sombra curvado foi isso que eu fiz tá bom e aí você vai ter esse botãozinho aqui bem bacana para você utilizar então nós vamos pegar o botãozinho e colocar lá pronto feito isso olha só nós já temos uma arte bem profissional bem bacana que você já vai poder ofertar para o teu cliente para o pet shop na sua região vamos supor que você está procurando o seu primeiro cliente você não tem cliente nenhum vai lá dar uma olhadinha na internet veja quais são os pet shops na sua região veja se ele tem artes bacanas crie uma arte dessa coloca o logotipo do pet shop aqui ou aqui no cantinho e manda para eles eles vão gostar pode ser que ele se torne o seu cliente então é isso que eu sempre dou como dica tá então aqui essa arte já está muito legal porque ela já está uma arte estática você vai fazer o download né em PNG e pronto você já vai poder utilizar isso mas se você quiser animar essa arte clica aqui em animar olha só e aqui você tem a opção de fazer as animações simples do próprio Canva né que eu gosto bastante delas a grande maioria tá ou você tem a opção de animar cada elemento de forma individual eu não animaria por exemplo o fundo aqui esse fundo aqui eu não animaria eu deixaria ele sem animar até porque vamos colocar o fundo aqui vamos travar eu não animaria o fundo mas eu animaria as outras partes aqui então você vai animar cada um de forma individual né e aí você vai fazendo as suas animaçõezinhas aí você pode fazer o download desse GIF e também mandar lá para o seu Pet Shop na sua região como uma oferta grátis ali pra ele poder ver um pouco do seu trabalho e aí você pede pra ele te marcar nas redes sociais eles vão te marcar isso vai te trazer prova social e você vai poder ganhar dinheiro com as suas artes cada arte dessa aqui que você demorou aí 10, 15, 20 minutos pra fazer você vai poder cobrar uma média de 30, 40, 50 reais dependendo da sua região tá bom o que eu falo pras pessoas é não coloque o seu preço muito embaixo faça uma pesquisa na sua região veja o que você pode ofertar tá bom porque se você colocar o preço muito abaixo você não consegue subir mais o seu preço então é importante que você veja isso tá bom espero que você tenha gostado do vídeo agora é só fazer o download aqui como você já sabe se você gostou deixa o seu like se inscreve comenta aqui embaixo o que você quer assistir no canal pra eu poder gravar pra vocês um abraço até o próximo vídeo tchau tchau tchau